Alô Tem cão que deixa seus pelos por tudo Tem o feioso sem rapor e ludo Que não se importa com sua beleza Aceita sua natureza Tem o gigante O magricelo E o miúdo Melhores amigos Melhores amigos Se eu pudesse levaria todos Pra casa comigo Pra sempre cachorro Melhores amigos Se eu pudesse levaria todos Pra casa comigo Tem cão de roupa, de laço e de fita Que faz xixi no pé da visita Tem o quilate E o vira-lata O que sente e dá a pata Tem cão que quando a gente dorme Se agita Qualquer cachorro, adulto ou filhote